Lixo. Como jogar. O objetivo deste jogo de cartas para dois jogadores é ser o primeiro jogador a completar sua mão de 10 cartas. Escolha um jogador para embaralhar um baralho padrão de 52 cartas e distribui 10 cartas para cada jogador. As cartas são mantidas viradas para baixo e organizadas em uma grade de 2 por 5. Os jogadores não olham para essas cartas. As cartas restantes são colocadas viradas para baixo na mesa. Os ases valem 1. 2 a 10 valem seu valor de face. Valetes são coringas. E damas e reis não podem ser jogados. O jogador que não embaralhou joga primeiro e depois o turno alterna. Na sua vez, tire a carta do topo do baralho e se a carta puder ser jogada, ela é colocada em seu local correspondente na grade, com a parte superior esquerda sendo o as e continuando em cada linha até a parte inferior direita, sendo o 10. Substitua a carta virada para baixo no local com o valor virado para cima correto. Revele a carta virada para baixo e você pode jogar a carta recém revelada, se possível. Você continua esse processo até obter um valor duplicado, rei ou dama. Então, essa carta é colocada virada para cima ao lado do baralho na pilha de descarte e seu turno termina. Seguindo em frente, ambos os jogadores podem agora escolher comprar a carta do topo do baralho ou da pilha de descarte. Se o baralho ficar sem cartas, embaralhe todas, exceto a carta do topo do descarte, em um novo baralho. Você pode substituir um valete virado para cima pelo valor correto da carta e depois mover esse valete para outro local. Depois que todas as cartas na grade de um jogador são preenchidas, a rodada termina e todas as cartas são reunidas, embaralhadas e distribuídas novamente. Só que desta vez, o vencedor da rodada anterior tem uma carta a menos para preencher, de modo que precisará apenas de as até nove. O vencedor joga primeiro nesta rodada e o processo de cada vencedor diminuindo o número de cartas necessárias para vencer cada rodada se repete até que um jogador tenha uma carta restante, o as. Então, uma vez que o jogador joga um as ou um valete, ele ganha o jogo.